A Prefeitura de Presidente Prudente anunciou hoje os detalhes das regras de reabertura gradual do comércio no Oeste Paulista. Shoppings e lojas, por exemplo, funcionarão em horário reduzido e com público restrito. O plano de retomada da atividade econômica foi apresentado em coletiva pelo prefeito de Prudente, Nelson Bugalho. Respeitando a fase 3, amarela, municípios que fazem parte da DRS11 em Prudente poderão ter maior flexibilização de comércio varejista, serviços, bares, restaurantes e similares. No plano, foram delimitados horários de funcionamento. Para o comércio, das 10 da manhã às 4 da tarde, de segunda à sexta-feira. E para a prestação de serviços, das 9 da manhã às 3 da tarde. Já os sábados, para ambos, a jornada será das 9 da manhã ao meio-dia. Em todos os estabelecimentos, devem ser respeitadas as regras do distanciamento social, fornecimento de álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras. Os restaurantes, por exemplo, poderão atender 40% da capacidade ao ar livre, com horário limite de 11 da noite para serviço presencial. Depois disso, somente pelo sistema delivery. Já os shoppings terão também que limitar a entrada a 40% da capacidade máxima de pessoas e ter horário de funcionamento reduzido, de 6 horas diárias. Nessa fase amarela, as praças de alimentação não abrem. Concessionárias, revendas de automóveis e escritórios podem abrir por 6 horas seguidas. Os pontos detalhados pelo prefeito seguem os critérios estabelecidos no decreto estadual e passam a valer a partir de 1º de junho. Esse plano de retomada que foi apresentado vai ser encaminhado também para as prefeituras de todos os municípios que pertencem à regional da DRS aqui de Prudente. Aí sim, os municípios poderão fazer adequações ou seguir o mesmo padrão adotado aqui. Cada fase da retomada terá duração de 14 dias, com avaliações periódicas do governo de São Paulo. Se houver aumento no número de casos e colapso no sistema de saúde, a região pode não avançar na flexibilização. Deverá haver a colaboração de todos. Sem essa colaboração de todos, seja do comerciante, da pessoa que trabalha naquela estrutura, é daquele estabelecimento, seja do consumidor, de todos nós. Se não houver a colaboração de todos, todos nós teremos comerciantes. É muito bom ter isso em mente. É importantíssimo entender justamente esse assunto, pessoal, que é preciso levar a sério, respeitar todas as regras e as normas, cuidar aí das questões de higiene, álcool gel, máscara e etc. Justamente para evitar que nós voltemos à etapa anterior, que é do fechamento do comércio. Juntos conseguiremos mudar e superar esse momento. Lembrando que Rio Preto e Aracatuba têm medidas diferentes, afinal se enquadra em uma outra etapa, que é a 2-laranja. E a 2-laranja, que é a 2-laranja, que é a 2-laranja, que é a 2-laranja.